Uma tragédia em São Paulo, 17 mortos e quase 100 feridos no incêndio de hoje no prédio de 20 andares da Avenida Paulista. Faltavam 5 minutos para o meio dia, quando o incêndio começou aqui, na parte de baixo do edifício Grande Avenida, na Avenida Paulista número 1754, importante centro comercial e bancário de São Paulo. Neste prédio funcionam duas agências bancárias, escritórios comerciais e a torre transmissora da TV Record. Da parte de baixo, o fogo passou rapidamente para os outros andares. O corpo de bombeiro não demorou a chegar, mas teve que esperar meia hora pelos carros-pipa. Logo os bombeiros começaram a enfrentar o fogo e o drama das pessoas que não conseguiram sair a tempo, principalmente faxineiros que faziam a limpeza do prédio. Essa é a segunda vez que o edifício Grande Avenida pega fogo. A primeira foi no dia 13 de janeiro de 69. Hoje, assim que o incêndio foi ficando mais grave, o povo começou a colocar faixas e inscrições na calçada da Avenida Paulista, pedindo as pessoas que estavam no prédio para subirem ao terraço. Suba o mais alto possível! Suba o mais alto possível! Não se importem, morra a salaria! Com o pedido, algumas pessoas tentaram subir pela parte externa do prédio. Os bombeiros usaram escadas magidos e fizeram ligações com cabos e cordas dos prédios vizinhos. Com muita dificuldade, principalmente por causa da fumaça, as pessoas começaram a ser salvo. Calma! Calma aí! Vai sair pra cá! Calma aí! Embora dar pra você nossas. Embora todo engorda! Vou deixar aqui neste lado aqui, tá ninho? Vai! Faceitou, agora tá aqui no chão. Vai com a puka! Abre a janela! Quebra ogoingzinho! Agora tá bravando, ó! Vai! Vai! Vem, porra! Deputada, mas isso vem até lá na puka! No meio da confusão, o desespero de um pai com duas crianças. Primeiro, ele joga o menino para uma marquise. Depois, atira a menina. Em seguida, ele mesmo salta. Já na marquise, os três esperam o socorro de um bombeiro que vem do prédio vizinho num cabo de aço. Na calçada da Avenida Paulista, outros damas. Uma moça que saiu do prédio muito ferida recebe a extrema unção. Um rapaz consegue escapar e quase não fala de tanta emoção. Para apagar o fogo, o corpo de bombeiros tirosou 250 homens e quase 40 viaturas entre escadas magilos, autotanques e guindastes. A água foi fornecida por várias viagens de 100 carros-pipos. Mais de um milhão de litros de água foram gastos para apagar o fogo. Cinco helicópteros colaboraram na operação de salvamento, mas só puderam descer nos prédios vizinhos, por causa da torre da TV Record, que fica no alto do edifício Grande Avenida. Até agora, quase 100 pessoas foram atendidas em sete hospitais, a maioria por causa de intoxicação provocada pela fumaça. 17 pessoas morreram, três até agora identificadas. Luiz Antônio Pauletti, de 24 anos, Maria do Carmo Reque e Martim Vitorino da Silva. Morreram também três mulheres e um soldado da PM. No final da tarde, os bombeiros retiraram do prédio dez pessoas mortas. Até agora não foram identificadas as causas do incêndio do edifício Grande Avenida. E mais uma vez acontece um grande incêndio na cidade de São Paulo no mês de fevereiro. O primeiro foi o edifício Andraus, em 17 de fevereiro de 1972, que matou 28 pessoas. O segundo foi o Joelma, em 1 de fevereiro de 1974, com 187 mortes. Ricardo Carvalho para o Jornal Nacional.